A peça O Réu do Silêncio foi apresentada no Teatro Eunice Sartori para estudantes da Rede Estadual de Ensino. Foram 13 espetáculos que chamaram a atenção para o dia de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A peça abordou o tema de uma forma clara e lúdica para que as crianças e adolescentes saibam identificar e agir diante de abuso ou exploração sexual. A preocupação é alertar a comunidade porque em muitos casos o abuso acontece dentro da própria família. A exploração está perto, está perto de casa, está entre os familiares, geralmente entre os familiares. Nós falamos que as escolas têm nos ajudado muito, a questão da parte pedagógica, da denúncia, da confiança que a criança tem com o professor, com a polícia militar que está na escola, com o conselho tutelar, essa facilidade de a criança falar. Porque muitas vezes a criança não fala em casa porque a mãe não acredita que isso realmente está acontecendo. Em Francisco Beltrão, para auxiliar no atendimento de casos de abuso, o conselho tutelar disponibiliza a escuta especializada. É um procedimento que vem atender essas crianças e adolescentes evitando a revitimização, evitando que essa vítima tenha necessidade de ser ouvida por diferentes profissionais, em diferentes lugares, repetindo a mesma história, revivendo a mesma história. Uma recomendação às famílias é que fiquem atentas aos sinais dos filhos. Elas começam, de certa forma, a se fechar, não se socializam como era antes, elas se sentem inseguras em algumas atitudes. Tudo isso, os familiares também têm que estar próximos, identificar esses comportamentos e procurar ajuda.